Olá, patriotas! Hoje é dia 8 de julho de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou o Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos no Jornal Foco do Brasil, primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Clayton Basso. Desde já, confira-se o sino de notificações e está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro diz que Barroso mentiu no Reino Unido ao falar sobre voto impresso. O presidente criticou ações de ministros do STF durante sua live semanal. Bolsonaro reforça valor da democracia durante as eleições. O presidente destacou que aceitará resultados em outubro, contanto que eles sejam transparentes. Marcos Valério não irá depor na Câmara. Ele seria questionado sobre a suposta relação entre integrantes do PCC e do PT. Queiroga reforça a posição anti-aborto do governo. A declaração foi dada pelo ministro da Saúde durante audiência no Senado. Morre o ex-premier do Japão, Shinzo Abe. Ele foi baleado durante campanha e não resistiu aos ferimentos. A agenda do presidente Bolsonaro nesta sexta tem dois compromissos em solenidades militares. Agora pela manhã, o presidente participou de uma solenidade de entrega de espadins aos cadetes da Força Aérea Brasileira. O evento ocorreu em Pirassununga, no interior de São Paulo. Às duas e meia da tarde, o presidente vai ao Rio de Janeiro para outra solenidade de brevetação da Brigada de Infantaria Paraquedista. Esse é o último compromisso dele no dia. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um evento da Força Aérea Brasileira em Pirassununga, município do interior de São Paulo. Na cidade que fica a cerca de 210 quilômetros da capital paulista, o presidente compareceu a uma solenidade militar de entrega de espadins aos cadetes da Força Aérea. Veja algumas imagens. Bom dia a todos. Hoje pela manhã, uma triste notícia se abateu em todo o mundo. Do outro lado do mundo, a 20 mil quilômetros de distância, o ex-primeiro-ministro, Xinsuato, foi assassinado. Fazia ele um ato em público, quando a fatalidade aconteceu. Me traz à memória os momentos que estivem com ele no Brasil e no Japão. Me traz à memória o carinho que temos da comunidade japonesa que vive em nosso país. Um homem afável, inteligente, patriota, que em todas as vias que estivemos juntos, possuiu o bem-estar da sua população, nem como ouvindo o que eles poderiam colaborar para com o nosso povo brasileiro. Determinei, e agora pouco, foi publicado em Diário Oficial da União Extra, três dias de luto. Por isso a nossa bandeira agora a meio-tom. Dizia a todos, é o risco dos poucos. É o preço para lutar por seu país. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria parte. Eu peço agora, ou melhor, determina o conhecimento, o toque de sentido e o toque de silêncio. Em memória, aquele grande homem que luta no momento, não só os japoneses, e luta a população mundial como um todo. Conhecimento, prossiga. Melhor, que fazia o quinto. Melhor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A mentira é algo sagrado A verdade é algo sagrado Para nós, Iván Luiz Barroso Um dos ondas do Supremo Ex-ministro, ex-presidente do TSE Mentir na Inglaterra Basta ver a proposta de emenda A Constituição Que foi discutida no Congresso No ano passado E em dado momento Me acusa de interferir na PF O tempo todo Por interferência do Barroso Ele vai para dentro do Parlamento Conversa com Com líderes partizados No dia seguinte Não sei que poder de persuasão é esse Que palavras maravilhosas Tem o Barroso Que poder de convencimento No dia seguinte A Moreira dos Líderes Muda a sua composição Da comissão Que analisava a PEC Do voto impresso Bota a parlamentar Para votar contrário a PEC Perdemos na comissão Por interferência do Poder Judiciário Perdemos na comissão Daí o presidente Mesmo derrotado Levou para o plenário Para o plenário Nós ganhamos Mas não conseguimos Os 308 votos Então essa é a isenção Do ministro Barroso Nem como o Alexandre de Moraes E o Fachin Que não são diferentes Eles são unidos São uma só Parece que é um só corpo Uma só ideia E nós vemos também Alexandre de Moraes falando Aquele candidato Que duvidar Do sistema eleitoral Será o registro Caçado E preso Eu não quero desafiar ninguém Mas eu duvido Do sistema eleitoral É um direito meu É um direito meu duvidar O presidente Jair Bolsonaro Comentou ações recentes Do ministro Edson Fachin Do STF Durante a sua live O presidente disse Que as declarações Do ministro Vêm de uma possível certeza Que ele tem De que o ex-presidente Lula Possa ganhar Além disso Bolsonaro comentou Ações recentes De Fachin Em relação às eleições Temos aqui também Uma notícia Que não vou comentar Nos Estados Unidos Fachin alerta Para o 6 de janeiro Ainda pior No Brasil Eu não sei Por que essas pessoas Vão para fora do Brasil Para criticar o Brasil Eu pergunto A todos os brasileiros Alguma ação minha Contra o Estado Democrático e Direito Eu tentei Eu tentei Controlar As mídias sociais Ou a mídia comum Eu vou Prometir fazer O controle social Das mídias Muito pelo contrário Um projeto Tramitando na Câmara Foi votado O regime de urgência Eu fiz também O que pude E o regime de urgência Não foi aprovado Por nove votos Se eu tivesse Ficado quieto Com toda certeza Teria sido aprovada A urgência E o projeto votado Que projeto é esse? Regulamentar A questão de fake news Quando é que Uma imprensa Por exemplo Ganha Ou perde Seguidores Ou leitores Quando ela faz Matérias Decentes Justas Verdadeiras Ela aumenta O número de De eleitores De consumidores Daquela mídia E obviamente Uma mídia que Tem muita gente Que acompanha O seu espaço comercial Aumenta Todo mundo ganha Se uma imprensa Um jornal Uma TV Começa A fazer mentiras Por si só Ela cai Não precisa De uma lei Para punir A imprensa Ela cai Por si só Como grande parte Da mídia Vem perdendo Clientes Ao longo dos últimos anos Então Eu não entendo O que o Fachin Vai fazer fora do Brasil Dizendo que podemos Ter um Seja de janeiro Ainda pior Se ele fala isso É que tem a certeza Que o candidato dele Que ele tirou Da cadeia Que é o Lula Vai ganhar É ter a certeza Como é que ele pode Ter essa certeza Se tem muita água Pela frente Aí Não vou entrar em detalhes Do que eu penso Mas Lamento apresado O senhor Fachin Advogado do MST Agir dessa maneira Logo o senhor Que tirou o Lula Da cadeia E agora está à frente Do processo Eleitoral Também Mota notícia Do senhor Fachin Que era o presidente Do TSE Fachin assina acordo Do TSE Com entidade estrangeira Para observação Das eleições Eu pergunto De observar O que aqui Eles têm acesso Ao programa Eles vão Poder Participar Da apuração Como Técnicos De informática O que é substituador De fazer aqui É dar um ar De legalidade Por ocasião Das eleições Eu acredito Que Todo esse mistério Nas próximas semanas Será Desvendado Até porque No dia de ontem Rodou muito aqui O Brasil Conferência New York Uma conferência 14 e 15 De novembro Com pautas Uma pauta Falando sobre o Brasil E o respeito A liberdade E a democracia Está aí embaixo O nome de cinco Ministros Fiquei sabendo Que dois ministros Já tiraram Essa relação Para participar disso Mas o senhor Barroso E o senhor Alexandre Moraes Perderam a chance De ontem Comparecer ao Senado Eles foram convidados Eu acho que foi pelo senador Girão Se não me engano A comparecer Para falar sobre Ativismo judicial E outras coisas Como liberdade de pressão Não foram Agora vão fora do Brasil Discutir isso Também No mesmo painel Aqui tem mais Cinco Autoridades econômicas Olha só Qual é o tema A economia do Brasil Com o novo governo Olha O Supremo E esses outros Economistas Estão dizendo Que vão ter Um novo governo Eles já sabem O resultado das eleições Esquisito isso Eu acho que Nas próximas semanas A gente vai Desvendar esse Esse mistério Mas isso aqui É uma vergonha Para o Brasil Assim de ser Não muito meritório Para quem participa Do evento Disso daí Eles têm liberdade De participar De qualquer evento Mas participar Do evento A economia do Brasil Com o novo governo O novo governo Não vai ser nosso O nosso seria O governo já Antigo O prosseguimento De um governo O tema é esse Ao fim de sua live Semanal Bolsonaro aproveitou Para fazer uma forte Defesa da democracia Contrariando O que parte da mídia Tem escrito a respeito De sua posição Nas eleições O presidente disse Que aceitará Tranquilamente O resultado das eleições Contanto que elas Sejam feitas De forma transparente E correta Bolsonaro Concluiu dizendo Que o grande medo dele É a perda da democracia E não o contrário O próprio Também candidato Ciro Gomes Falou que Olha Se o outro lado Ganhar Vamos ter uma guerra Civil no dia seguinte Ninguém quer guerra não O que nós queremos Temos certeza Que todos nós Vamos conseguir juntos É que acabou O resultado das eleições Não tem que decidir Ninguém questiona nada Aquele cara ganhou E não vamos falar Acredito em Deus Acredito em Deus No trabalho De quem está Do nosso lado Acredito na maioria Do pessoal do TSE Nos parlamentares Deputados e senadores No nosso tribunal De contas Da União Também Que deve estar Preocupado com isso Não deve estar Hipotecando Soleridade Sem ter conhecimento Dos fatos De verdade Nós queremos Eleições limpas Queremos eleições Transparentes É isso apenas Que o capitão Do exército Quem diria Clamando por democracia Por transparência Sem ataque Sem nada Não continue Me acusando De medo De derrota Não tenho medo Eu não tenho medo De perder uma eleição Na democracia O meu temor É perder a democracia Numa eleição E como pode ser garantida Aqui Essa questão No Brasil Com transparência É isso que as Forças Armadas querem Tenho certeza Que todas as entidades Convidadas A integrar A comissão De transparência eleitoral Bem como A grande maioria Quase todos Do tribunal Supreleitoral O empresário Marcos Valério Informou ontem A comissão De segurança Pública Da Câmara Dos deputados Que não irá A uma audiência Marcada para a próxima Quinta-feira Em que ele Seria questionado Sobre a suposta Relação de integrantes Do PT Como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Com a facção criminosa PCC As informações São do portal UOL O requerimento Para convidar Valério Para ser ouvido Na comissão Foi apresentado Pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro No início Desta semana Depois de a revista Veja publicar Uma reportagem Com trechos De delação Premiada Em que o publicitário Afirmou A polícia federal Detalhes Sobre o que seria O elo Entre petistas E o grupo Condenado a 37 Anos de prisão Por ter operado O esquema do mensalão No primeiro mandato De Lula O empresário Afirmou ainda A polícia federal Que administrou Um caixa secreto De 100 milhões De reais Para sigla Em audiência No senado O ministro da saúde Marcelo Queiroga Voltou a dizer Que o governo federal Respeita as exceções A proibição do aborto Ele reforçou Que o governo Bolsonaro É contra o aborto Mas respeita As exceções Da lei E que a defesa Da vida É intransigente Não há defesa Da vida Do concepto Sem defesa Da vida Da mãe Os órgãos sanitários Brasileiros Confirmaram 36 novos casos De varíola Dos macacos A monkeypox Nas últimas horas No total Já foram registrados 142 casos Da doença viral Segundo o ministério Da saúde A maioria dos casos Foi confirmada No estado de São Paulo Com 98 diagnósticos Em seguida Vem o Rio de Janeiro Com 28 ocorrências Da doença Em nota divulgada À imprensa Na quinta A pasta reafirma Que está em contato Direto com as secretarias De saúde estaduais Monitorando os casos E rastreando as pessoas Com quem os pacientes Tiveram contato A doença Ainda não tem Tratamento específico Mas os quadros clínicos No Brasil Têm sido leves Começou a nomeação Dos mesários voluntários E convocados Para trabalhar Nas eleições deste ano Cerca de 2 milhões De eleitores Serão responsáveis Pelo atendimento Nas mesas de votação E de justificativa Além de atuar Como apoio logístico Dos locais de votação Para o primeiro E um eventual Segundo turno Da eleição 2022 Em outubro A expectativa Do Tribunal Superior Eleitoral É de que os voluntários Cheguem a ser Metade do número Total de mesários O que representaria Um aumento de 4% Em relação ao ano De 2020 Nas últimas eleições Municipais Cerca de 670 mil Mesários Trabalharam voluntariamente As pessoas convocadas Aos trabalhos eleitorais Recebem uma comunicação Oficial física Por e-mail Ou por WhatsApp Enviada pelo Tribunal Regional Eleitoral Nos estados O mesário Tem direito a folga No trabalho E a atividade Ainda pode contar Como horas complementares Em cursos universitários E como vantagem Para o desempate Em concurso público Os mesários Vão atender 152 milhões De eleitores Credenciados No Brasil Que votarão Em 460 mil Sessões eleitorais Onde estarão disponíveis Mais de 570 mil Urnas eletrônicas Isolado nacionalmente O pré-candidato A presidência Pelo PDT Ciro Gomes Ainda tenta Articular palanques Nos estados Para fortalecer A sua candidatura Em Minas Gerais O partido de Ciro Chegou a procurar Um adversário histórico O deputado federal Aécio Neves Do PSDB Para tentar formalizar Uma aliança As informações São do jornal O Globo Durante a última Campanha presidencial Em 2018 Ciro chegou a dizer Que Aécio Foi a maior decepção Que teve em sua vida Política Em referência Aos áudios Em que o deputado Pedia dinheiro emprestado Ao empresário Joesley Batista Para seguir adiante Com essa possível aliança Ciro deixaria Essas questões No passado As conversas Ainda iniciais Envolvem um apoio Do PDT Ao candidato tucano Ao governo de Minas Marcos Pestana Em troca Do apoio A Ciro Gomes Segundo os envolvidos Na operação Há previsão De que Ciro Se encontre Com Aécio E com o postulante Ao Palácio Tiradentes Na próxima semana Quando o pré-candidato Fará agendas Da pré-campanha Em Minas O Facebook Anunciou Nesta quinta-feira Que vai reduzir Os conteúdos políticos No Brasil A três meses Da eleição Essa é uma resposta Da plataforma Tanto aos usuários Brasileiros Quanto às pessoas Do mundo todo Que desejavam ler E assistir menos Sobre o tema A partir de hoje O Facebook Dará menos ênfase A comentários E compartilhamentos Para determinar A distribuição De conteúdo político No Facebook No país Além disso A plataforma Disse que a medida Vai combater postagens Que violam suas diretrizes Inclusive o Facebook Destacou Que observou Uma redução Nas instâncias De discurso de ódio E desinformação O ex-primeiro-ministro Do Japão Shinzo Abe O líder mais antigo Do país Morreu nesta sexta Horas depois De ser baleado Durante um evento De campanha No qual fazia um discurso Para uma eleição parlamentar A informação foi confirmada Pelo hospital Em que o político Recebia atendimento Na cidade de Kashihara Na região de Nara Ele teria chegado Ao hospital Já sem sinais vitais O médico disse Que Abe sangrou Até a morte Por duas feridas Profundas Uma delas No lado direito Do pescoço O ex-primeiro-ministro Tinha 67 anos De idade Um homem Abriu fogo Contra Abe Por trás Com uma arma Aparentemente caseira Enquanto líder político Discursava O crime É o primeiro assassinato De um ex-primeiro-ministro Japonês Desde os dias Do militarismo Pré-guerra Da década de 30 O crime choca O país Onde a violência Política É rara E as armas São rigidamente Controladas O atual Primeiro-ministro Japonês Fumio Kishida Condenou o tiroteio E chamou de Absolutamente Imperdoável Enquanto o primeiro-ministro Abe tentou tirar A economia japonesa Da deflação crônica Com ousadas políticas De economia Assim como Fortalecer as forças armadas E combater O crescente peso Da China Ele se tornou Primeiro-ministro Em 2006 Durando apenas um ano Antes de retornar Para um segundo mandato Em 2012 Prometendo reviver Uma economia estagnada Afrouxar os limites De uma constituição pacifista Pós-segunda guerra mundial E restaurar os valores Tradicionais Ele deixou o cargo Em 2020 Muito bem Assim chegamos ao final De mais uma edição Do Jornal Foco do Brasil Novamente Não se esqueça De se inscrever no canal Seja membro E não perca Hoje à noite A segunda edição Do Jornal Foco do Brasil Com Clayton Basso Até amanhã O Jornal Foco do Brasil O Jornal Foco do Brasil